Art. 64. Estabelece, de acordo com o art. 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, caso de ineligibilidade, prazo de cessação e determina outras providências, também conhecida como lei da ficha limpa. O Presidente da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Art. 1º São inelegíveis, inciso I, para qualquer cargo, a, os inalistáveis e os analfabetos. A línia b. Os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. A línia c. O governador ou vice-governador do Estado e do Distrito Federal e o prefeito e vice-prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos oito anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. A línia d. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes. A línia d. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos, após o cumprimento da pena pelos crimes. 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e saúde pública. 4. Eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilho ou bando. 11. F. Os que forem declarados indignos do oficialato ou, com ele, incompatíveis pelo prazo de oito anos. 11. G. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, 12. Que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal. a todos os ordenadores de despesas sem exclusão de mandatários que houverem agido nesta condição. h. Os detentores de cargo da administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para os que realizarem nos oito anos seguintes. i. Os que, em estabelecimentos de crédito, financiamento ou seguro, que tenham sido ou estejam sendo objeto de processo de liquidação judicial ou extrajudicial, hajam exercido nos doze meses anteriores a respectiva decretação, cargo ou função de direção, administração ou representação, enquanto não forem exonerados de qualquer responsabilidade. a línia j. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da justiça eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de oito anos a contar da eleição. A línia k. O presidente da República, o governador do Estado e do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das Câmaras Municipais, que renunciarem a seus mandatos, desde oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei orgânica do Distrito Federal ou da lei orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao término da legislatura. A línia l. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importa lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ao ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos, após o cumprimento da pena. A línia m. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de oito anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. A línia m. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou da união estável para evitar caracterização de ineligibilidade pelo prazo de oito anos anos, após a decisão que reconhecerá fraude. A línia o. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de oito anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. A línia p. A pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais, tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de oito anos, após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22. A línia p. Os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham perdido o exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo e disciplinar pelo prazo de oito anos. Inciso II. Para Presidente e Vice-Presidente da República. A línia a. Até seis meses depois de afastado definitivamente de seus cargos e funções. 1. Os ministros de Estado. 2. Os chefes dos órgãos de assessoramento direto, civil e militar, da Presidência da República. 3. O chefe do órgão de assessoramento de informações da Presidência da República. 4. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. 5. O advogado-geral da União e o consultor-geral da República. 6. Os chefes do Estado-Maior da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 7. Os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. 8. Os magistrados. 9. Os presidentes, diretores e superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades, economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público. 10. Os governadores de Estado do Distrito Federal e de Territórios. 11. Interventores federais. 12. Os secretários de Estado. 13. Os prefeitos municipais. 14. Os membros do Tribunal de Contas da União, dos Estados e do Distrito Federal. 15. O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. 16. Os secretários-gerais e os secretários executivos, os secretários nacionais, os secretários federais dos ministérios e as pessoas que ocupem cargos equivalentes. 16. Os que têm exercido, nos seis meses anteriores à eleição, nos Estados e do Distrito Federal, territórios e em qualquer dos poderes da União, cargo ou função de nomeação pelo Presidente da República, sujeito à aprovação prévia do Senado Federal. 17. Os que, até seis meses antes da eleição, tiverem competência ou interesse direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas, contribuições de caráter obrigatório, inclusive para fiscais, ou para aplicar multas relacionadas com essas atividades. E. Os que, até seis meses antes da eleição, tenham exercido cargo ou função de direção, administração ou representação nas empresas de que tratam os artigos 3º e 5º da Lei nº 4.137, quando, pelo âmbito e natureza de suas atividades, possam tais empresas influir na economia nacional. F. Os que, detendo o controle de empresas ou grupo de empresas que atuem no Brasil, nas condições monopolistas previstas no parágrafo único do art. 5º da lei citada na linha anterior, não apresentarem à Justiça Eleitoral, até seis meses antes do pleito, a prova de que fizeram cessar o abuso apurado do poder econômico ou de que transfiram, por força regular, o controle de referidas empresas ou grupos de empresas. G. Os que tenham, dentro de quatro meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função de direção, administração ou representação, entidades representativas de classe, mantidas total ou parcialmente por contribuições impostas pelo poder público, ou com recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social. G. Os que, até seis meses depois de afastados das funções, tenham exercido o cargo de Presidente, Diretor ou Superintendente de Sociedades, com objetivos exclusivos de operações financeiras, e façam publicamente pela poupança ou ao crédito, inclusive através de cooperativas e da empresa ou estabelecimentos que gozem, sob qualquer forma, de vantagens asseguradas pelo poder público, salvo se de recorrentes de contratos que obedeçam a cláusula uniformes. I. Os que, dentro de seis meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de direção, administração ou representação, em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgãos do poder público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça às cláusulas uniformes. J. Os que, membros do Ministério Público, que não se tenham afastado das suas funções até seis meses anteriores ao pleito. L. Os que, servidores públicos estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não se afastarem até três meses anteriores ao pleito, garantindo o direito à percepção de seus vencimentos integrais. Inciso III. Para governador e vice-governador de Estado do Distrito Federal, alínea A, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, especificados na alínea A do inciso II deste artigo, e no tocante às demais alíneas, quando se tratar da repartição pública, associação ou empresas que operem no território do Estado ou do Distrito Federal, observado os mesmos prazos. A alínea B. Até seis meses depois de afastados definitivamente de seus cargos ou funções. 1. Os chefes dos gabinetes civil, militar, o governador do Estado e do Distrito Federal. 2. Comandantes do Distrito Federal, região militar ou zona aérea. 3. Os diretores de órgãos estaduais ou sociedades de assistência aos municípios. 4. Os secretários de administração municipal ou membros de órgãos congêneres. 4. Para prefeito e vice-prefeito. A alínea A. No que lhes for aplicável, por identidade e situações, os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador, Vice-Governador do Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de quatro meses para a desincompatibilização. A alínea B. Os membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Exercício na Comarca nos quatro meses anteriores ao pleito, sem prejuízo dos vencimentos integrais. c. As autoridades policiais, civis ou militares, com exercício no município, nos quatro meses anteriores ao pleito. 5. Para o Senado Federal, alínea A. Os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, especificados na alínea A do inciso 2 deste artigo, e notocante as demais alíneas quando se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do Estado, observado os mesmos prazos. A alínea B. Em cada Estado e no Distrito Federal, os inelegíveis para os cargos de Governador e Vice-Governador, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. inc. 6. Da Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, de Câmara Legislativa, no que lhe for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal, nas mesmas condições estabelecidas, observados os mesmos prazos. inc. 7. Para a Câmara Municipal, alínea A. No que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados, observado o prazo de seis meses para desincompatibilização. A alínea B. Em cada município, os inelegíveis para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, observado o prazo de seis meses para desincompatibilização. § 1º. Para a concorrência a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. § 2º. O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, no último seis meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. § 3º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, ou conge os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, ou por adoção do Presidente da República, de Governador de Estado ou do Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído, dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. § 4º. A ineligibilidade prevista na alínea e do inciso I deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. § 5º. A renúncia para atender à desincompatibilização, com vistas à candidatura, a cargo eletivo ou para assunção de mandato, não gerará a ineligibilidade prevista na alínea K, a menos que a Justiça Eleitoral reconheça a fraude ao disposto nesta lei complementar. Art. 2º. Compete à Justiça Eleitoral conhecer e decidir as arguições de ineligibilidade. Parágrafo único. A arguição de ineligibilidade será feita perante, inciso I, o Tribunal Superior Eleitoral, quando se tratar de candidato a presidente ou vice-presidente da República. Inciso II. Os tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Inciso III. Os juízes eleitorais, quando se tratar de candidato a prefeito, vice-prefeito, vereador. Art. 3º. Caberá a qualquer candidato a partido político, com ligação ou ao Ministério Público, no prazo de cinco dias contados da publicação do pedido do registro do candidato, impugná-lo em petição fundamentada. § 1º. A impugnação por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. § 2º. Não poderá impugnar o registro do candidato o representante do Ministério Público, que, nos quatro anos anteriores, tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. § 3º. O impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de seis de seis. Art. 4º. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr, após a devida notificação, o prazo de sete dias, para que o candidato, partido político ou coligação, possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça. Art. 5º. Decorridos o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os quatro dias seguintes para a inquirição das testemunhas, do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado com notificação judicial. § 1º. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. § 2º. Nos cinco dias subsequentes, o juiz ou o relator procederá a todas as diligências que determinar de ofício ou a requerimento das partes. § 3º. No prazo do parágrafo anterior, o juiz ou o relator poderá ouvir terceiros referidos pelas partes ou testemunhas como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. § 4º. Quando qualquer documento necessária à formação da prova se achar em poder de terceiro, o juiz ou o relator poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. § 5º. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandato de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. § 6º. Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de cinco dias. Art. 7º. Encerrado o prazo para as alegações, os autos serão conclusos ao juiz ou ao relator no dia imediato para a sentença ou julgamento pelo tribunal. § 1º. O juiz ou tribunal formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram seu convencimento. Art. 8º. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório três dias após a conclusão dos autos, passando a correr desde deste momento o prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. § 1º. A partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de três dias para a apresentação de contrarrazões. § 2º. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Art. 9º. Se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. § 1º. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o corregedor regional de ofício apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade de cabível. Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao Presidente, que também, na mesma data, os distribuirá a um relator e mandará abrir listas ao procurador regional pelo prazo de dois dias. Parágrafo único. Fim do prazo, com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os apresentará, em mesa para julgamento, em três dias, independentemente de publicação em pauta. Art. 11. Na sessão do julgamento, que poderá ser realizada em até duas reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador-geral, proferirá ao relator o seu voto, e serão tomados os dois demais juízes. § 1º Proclamado o resultado, o Tribunal se reunirá para a lavratura de acórdão na qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. § 2º Terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação de acórdão, passando a correr essa data ou prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral em petição fundamentada. Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada, a petição passará a correr o prazo de três dias para a apresentação de contrarrazões, notificado por telegrama ou recorrido. Parágrafo único. Apresentadas contra-razões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado, originariamente, por Tribunal Regional Eleitoral, observadas o disposto no art. 6º desta Lei Complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em três dias, independentemente de publicação em pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento, na forma estabelecida no art. 11 desta Lei, complementar e, havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no art. 11. Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados, na forma prevista no art. 10 e 11 desta Lei Complementar. Art. 15. Transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarara a ineligibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo, o diploma seja expedido. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação do recurso, deverá ser comunicada de imediato ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro da candidatura e expedição de diploma do réu. Art. 16. Os prazos a que se referem o art. 3º e os seguintes desta Lei Complementar são perebitórios e contínuos, e correm em secretaria ou cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Art. 17. É facultado ao partido político ou coligação que requerer o registro do candidato considerando inelegível dá-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o término final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. Art. 18. A declaração de ineligibilidade do candidato à Presidência da República ao Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeito Municipal não atingirá ao candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá àqueles. Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício da função, cargo ou emprego, na administração direta, indireta e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Art. 20. O candidato, partido político ou coligação, são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade. A nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade para-estatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Art. 21. As transgressões a que se refere o art. 19 desta Lei Complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das Leis nº 1579, nº 4.410, com modificações desta Lei Complementar. Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido de desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. I. O Corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. I. A ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de cinco dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol das testemunhas se cabível. I. determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. C. Indeferida desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. II. No caso de Corregedor indeferir a reclamação ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de vinte e horas. Inciso III. O interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Inciso IV. Feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autenticada do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo. V. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de cinco dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de seis para cada um, as quais comparecerão, independentemente de intimação. Inciso VI. Nos três dias subsequentes, o corrigedor procederá a todas as diligências que determinar, ex-ofício ou a requerimento das partes. Inciso VII. O prazo da linha anterior, o corrigedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. Inciso VIII. Quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito oficial ou privado, o corrigedor poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. Inciso IX. Se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Inciso X. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de oito de dois dias. Inciso XI. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corrigedor, no dia imediato para a apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. Inciso XII. O relatório do corrigedor, que será assentado em três dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente no dia imediato, com pedido de inclusão incontinente do feito em pauta, para julgamento na primeira sessão subsequente. Inciso XIII. No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá vista dos autos por quarenta e oito horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. Inciso XIV. Julgada procedente à representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a ineligibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, comendo-lhes sanção de ineligibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato, diretamente beneficiado por interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder da autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e da ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Inciso XVI. Para a configuração de ato abusivo, não será considerada a potencialidade de fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que a caracterizem. Parágrafo único. O recurso contra a diplomação interposto pelo representante não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Artigo 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios dos indícios e presunções e prova produzida atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lesura eleitoral. Artigo 24. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta Lei Complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao Corregedor-Geral, ao Regional, constantes dos incisos 1º a 15º do artigo 22 desta Lei Complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral, em função da zona eleitoral, as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento prevista nesta Lei Complementar. Artigo 25. Constitui crime eleitoral a argüição de ineligibilidade ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso de poder, de autoridade deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Artigo 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta Lei Complementar, que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência, considerar serão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra em até dois dias após a publicação desta Lei Complementar. Art. 26-A. Afastada pelo órgão competente à ineligibilidade desta Lei Complementar, aplicar-se-á quanto ao registro da candidatura ou disposto na lei que estabelece normas para as eleições. Art. 26-B. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade, sobre quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso de poder econômico ou do poder de autoridade, até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandato de segurança. § 1º É defesa das autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta Lei Complementar, sob a alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. § 2º Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal e Estadual Municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle da Atividade Financeira auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sob as atribuições regulares. § 3º O Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as Corregedorias Eleitorais manterão o acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidas pelas unidades da justiça eleitoral, a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos promovendo, quanto for o caso, devido à responsabilização. Art. 26c. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra decisão colegiada, a que se referem as alíneas D, E, H, J e L e N do inciso I do art. 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. § 1º Conferido o efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandato de segurança e de habeas corpus. § 2º Mantida a condenação de que derivou a ineligibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou o diploma eventualmente concedidos ao recorrente. § 3º A prática dos atos manifestadamente protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo. Art. 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Art. 28. Revogam-se a lei complementar nº 5 e as demais disposições em contrário. 1º A